A retirada de assinaturas do requerimento de CPI é uma vergonha. Hoje são 22 assinaturas, já que 6 foram retiradas, tínhamos 28. Vamos retomar a coleta de assinaturas e acreditamos na possibilidade de instalarmos sim a CPI do BNDES, que é uma exigência da sociedade, em razão do desvio de finalidade, do visível desvio de recursos com benefícios exagerados a determinados grupos econômicos no país e, notadamente, o desvio de recursos para o exterior, em alguns casos sigilosamente, os chamados empréstimos sigilosos, empréstimos secretos, inusitados. Então é evidente que cabe uma CPI, que se exige uma CPI, até porque os valores exportados para o exterior são significativos, através de grandes empresas e empreiteiras de obras públicas, algumas delas envolvidas já no petrolão.